O que é a menina Vanessa? Ai, afinal tu és a mãe da criança. O pessoal vai cadar a criança. Tu me és criança hoje. Então? É o Manel. Onde é que está o Manel que faz 50 anos? Onde é que ela está? E a Edith. Onde é que está a Edith? Ah, estão aqui todos juntos. Então pronto, Vanessa, Manel e Edith. Cantamos os parabéns para os nossos amigos. Agora quero ver com muita alegria toda a gente a cantar os parabéns. Vamos lá! Parabéns a você Nesta narda querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Vanessa Manel e pedindo Uma salva Uma salva de palmas E tenha tudo de bom Tudo que a vida contém Tenha muita saúde E em mim gostava Mas o parade Mas o barulho Mas o barulho Hahaha L нравится Apocalipsa